Voltando aqui, vamos para a terceira ocasião, a mesma coisa vamos fazer, nós fizemos as duas ultimas vezes, vamos fazer aqui agora, se não me engano aqui vai ser mais simples, é um mercante que está bem próximo de nós, o primeiro o mercante estava longe, o segundo foi um porta-aviões e agora o mercante próximo. Vamos lá então, o periscope, pode ver que nessa situação o mar está um pouco mais agitado, está um pouco calmo, mas o... O navio está perto de nós, então não... de nós, disse que de nós, entendeu? Está mais perto de nós. Vamos configurar o sorpreso aqui para rápido já. Closing tube 2, closing tube 3, closing tube 4, tracking new target! Esse navio aqui, é o clássico, chamaram, clássico tanker, não tem muita dúvida não. Por bem, já vamos medir depois, quando tiver muita onda sim rapaziada, pega aqui ó, seleciona a profundidade de... 10 metros. O periscope vai ficar um pouco mais alto e as ondas vão ficar batendo no periscope. Podemos configurar o sorpede enquanto isso aqui ó, deixar mais ou menos aqui, é sempre bom colocar embaixo... Essa curva aqui ó, vem aqui assim, tem mais chance de você dar um crítico no navio. Closing tube 1, torpedo depth, set 2, 4, meters, closing tube 2, torpedo depth, set 2, 5, meters, closing tube 3, torpedo depth, set 2, 4, meters, closing tube 3, torpedo depth, set 2, 4, meters. Qual é esse relógio? Pronto. Aqui eu vou tentar interceptar ele a 90 graus, tentar fazer aquela explicação que eu mostrei na primeira tentativa né, na primeira vez. Vamos acelerar o vídeo que vai demorar esse cara atravessar. Vamos pausar aqui, vamos lá então fazer nosso cálculo aqui. O Shimaru, como falei no primeiro vídeo, ele tem 190 metros de comprimento. Vamos dividir por, deu 60, 75, 70, 75, 76, 77, 78 segundos. Vai dar 2,43. 2,43 mais 2,43 ou multiplicado vai dar 4,86. Ou seja, aqui ele tá pra cima, sobe 1 Knotes. Que é a velocidade média que esse navio começa a, que eles utilizam para viajar né. Então 1,5 Knotes. Passou de 4,85, você sobe para 1 Knotes. Entendeu? 4,85 eu pulo para 5 Knotes. Entendeu? Vamos arredondar aqui a distância. No porta aviões, você pode ver que ele tava mais ou menos a, a 12,83 se eu não estou engano. Mas, 13 Knotes não é uma velocidade normal que eles costumam viajar. Então você sempre vai para a lógica, entendeu? Que isso aqui também não é exato. Esse aqui eles viajam também a 4 Knotes. Se não estou enganado. Mas vamos usar 5. Vamos pausar aqui. Vamos fazer sem pausar dessa vez. Ok. Estadmeter. Topa da chaminé. Mil. Mil e duzentos. Vamos arredondar aqui. Ele está em. Ele está em. Aqui em 338. 338 vai chegar em 360. Dá mais ou menos. 22 graus. Nosso navio está indo para onde? Nosso navio está indo para 270. A oeste. 270 a oeste, se não estou enganado. 270 a oeste. Oeste. Essas medições que eu faço aqui. Para saber mais ou menos a posição do inimigo. É bom você tirar pelo menos umas 3 vezes. No máximo. No mínimo você tem que tirar duas vezes. Então. Não tem. É. Como posso dizer. Escapatória. Você tem que tirar pelo menos duas vezes. Tá. 22. 1.200 metros. Dois. Ok. Se a marcação do inimigo está. Ok. Ok, vamos despausar o jogo, ele está bem próximo de nós na verdade, mas vou tentar tirar, nós tiramos uma 22, vou tentar tirar uma 50 e vou tentar posicionar o navio a 90 graus, por que que ele não está a 90 graus? Acelerar aqui o tempo para ele chegar a 50, esse cara está lento pra caramba, ok, vamos tirar essa suspiração da passar aí, para causar o jogo, cadmeter, 650, vamos mudar aqui, 10 graus, 650, Ok, exatamente 650, o cara já está quase perto, hein? Vamos alinhar aqui as duas marcações, aqui, eu quero interceptar esse cara aqui a 90 graus, vamos ver para onde que eu tenho que ir, eu tenho que posicionar meu navio para 300 e... 324, 324 graus, tem que posicionar meu navio, vamos lá então achar o 324 aqui, 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 kkk pra tem 000º, 1º da desertão, pra eu vou tentar almoçar o 324 aqui, vamos lá temos a一定 si aqui, vamos lá um molho, que eu quero dar esse tamanho, vamos lá, 1x20, vai drs, vai fazer esses corpos também, vamos lá, 1, 2, 4... Vou dar stop. Vou ir pra frente pra adiantar a parada no submarino. A velocidade extrema em frente. Tudo stop. Já saiu dessa marcação horrível que tava aqui. Vamos apagar. 324. 325... 324 aqui ó. Perfeitamente 90 graus. Vamos lá então despausar o jogo. Esperar esse cara aqui chegar perto dos 350. Até parece que ele acelerou a velocidade dele, mas acho que deve tá mesmo. Mas ele não tenha visto a gente. Tirou o lock do cara aí. Vamos fazer o jogo aqui. Distância, vamos fazer uma nova distância aqui. Oh onda, sai daí. Por isso que é ruim fazer esse tipo de clima aqui. 511. Deixar o 511. Manual. Zero graus. Angle football à direita do navio. Nós estamos vendo. 90 graus. Vamos confirmar o ângulo aqui. Sempre do lado que o navio está indo. 50 graus. É uma explicação aqui. A gente precisa dessas duas marcações aqui. Saber onde que o navio tá. Pra gente saber a linha que ele está percorrendo. Você pode ver que ele está percorrendo essa linha aqui. É uma linha aproximada, não é linha exata não. Entendeu? Acho que nós precisamos saber isso. É a mesma coisa naquela hora. O navio chegar no meio e nós... disparamos. Tudo muito bem... configurado. Olha só essas ondas, cara. Estou a 10 metros entrando a profundidade padrão do periscope não. Está linha de tiro aqui. Está linha de tiro. Está próximo. Passou essa onda. Vamos... Vamos disparar... Agora. Dessa vez eu não vou ler a imagem. Vamos ver no relógio aqui mesmo. Os torpedos estão indo para a posição que foi marcada. Vamos ver no relógio aqui mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. mais uma vez que essa linha aqui não é a linha exata. A linha aproximada. Os torpedos foram detonar mais ou menos... Nessa marcação aqui ó. Entendeu? E a linha que o navio que a gente marcou aqui... Sugiriu que ele estava aqui. Mas não está. Ele estava nessa linha aqui de trás. Entendeu? Isso é uma linha imaginária aqui. E é isso aí rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Fiz os três... Três eles para mostrar que é eficiente. Se alguém tiver alguma dúvida aí. Algum problema. Liga nos comentários. Se quiserem que eu faça uma campanha do jogo aí. Fazendo as missões lá. Missão Histórica. É... Vocês podem... Estar mandando aí que eu... Comissões que querem que eu faça. Eu faço. Se vocês quiserem o tutorial Machos Mod lá do... É... Se não me engano é o... Rolfes... Ovestil. Corrigiu se eu estiver errado aí. Que é um mod que ele... É... Aprefeiçoa mais né. Os detalhes do TDC né. Tem um... A... É... A ou B né. Que é o... É... Ele é mais preciso que esse TDC que tem aqui. Ele é um TDC. Só que ele é mais preciso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui lá. Eu já pesquisei. Já peguei. A manha mais ou menos. Se vocês quiserem que eu faça aqui lá. Eu baixo os mods. Instala no jogo. E faço um vídeo pra vocês. Como usar a UAB. Entendeu? E... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E... Deixa o like no vídeo. E se inscreva no canal. Muito obrigado a todos aí.